e fala pessoal do canal beleza tudo bem é para você que é iniciante tá ou até para você mesmo aí que já opera a máquina né essa daqui é a mini carregadeira tá muito conhecida como bobcat mas a gente sabe que a bobcat é uma marca assim como essa aqui é a case né existe a cartepila ninho roland jcb entre outras tá só que às vezes as pessoas perguntam de mim né bastante aí Daniel qual a máquina é interessante é eu iniciar se eu tiver oportunidade cara todas são boas né mas a mini carregadeira é onde vários operadores já iniciaram tá então é interessante aí nós estamos com um colega aí né fazendo treinamento onde ele é iniciante está pegando a movimentação aprendendo aí do zero tá bom então eu recomendo muito né uma pessoa também que quer iniciar lógico você pode iniciar com a reta pode você pode iniciar com a carregadeira pode você pode iniciar com a escavadeira hidráulica rolo compactador outras máquinas pode mas a mini carregadeira também é uma máquina aí muito interessante para você que deseja aprender do zero tá eu não tenho conhecimento de nada da área mas a empresa onde eu trabalho tem mini carregadeira ou uma empresa que eu tô procurando trabalhar nela ela tem mini carregadeira então é interessante você aprender tá bom é realmente a pessoa tem que passar pela parte teórica e depois ele vem para prática em campo no treinamento né fazer o treinamento prático aí na máquina não existe treinamento iniciante sem prática pessoal você tem que ter prática no equipamento tá bom aí ó já conhecendo muito bacana tá então geralmente para você é exercer a função você tem que ter um curso aí né aí você tá qualificado para desenvolver tá bom mini carregadeira uma ótima opção para você que quer começar do zero bacana é isso aí ó já fazendo a movimentação então assim qualquer pessoa que tem interesse né sim consegue desenvolver atividade lógico que o tempo vai fazer a pessoa ficar melhor ainda tá bom então exemplo real aí do aluno que nunca teve contato detalhe ele veio do Maranhão ele é do Maranhão né está aqui conosco fazendo aula prática real no equipamento que com a gente não tem relação a gente fala todas as técnicas né toda a didática aí de a gente tem vários anos de conhecimento e o aluno aplica na prática tá bom ó isso aí eu sou um pouco mas já tá aliviando então é isso aí a preguisagem no dia a dia o aluno aí tentando tirar só o cortezinho isso aí ó tá vendo vai enchendo o material vai 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 um anudando aí ó primeira vez o primeiro momento tá fazendo a operação vai vai pode erro pode erro tem che vai 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 reto tem che isso vá em levantou en dates que eu não vai tá assim né Aula Prática real no equipamento Olha pra trás Deu ré, é isso aí Valeu pessoal Então se você não é inscrito no canal Se inscreva pra fortalecer E nos vemos aí no próximo vídeo